O Bode O Bode No dia da posse houve riboliço, fogo de artifício no céu estrandou O Bode chegou nos braços do povo, de sapato novo vestido a rigor Alguém perguntou, mas como é que pode um diabo de um bode assim tão manhoso O nosso famoso cobriu-se de glória, é essa a história do bode cheiroso 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 Olha como é que pode me diga doutor O diabo de um bode sem vereador Foi na eleição de jabotão que o bode cheiroso se candidatou Quando foi na hora da apuração a maior votação O bode levou, veio o promotor falar com o cheiroso E o bode manhoso estendeu a mão, chorou de emoção Pousou pra revista e deu entrevista na televisão E deu entrevista na televisão E deu entrevista na televisão Oh, mas deu entrevista na televisão E deu entrevista na televisão Olha como é que pode me diga doutor O diabo de um bode sem vereador Olha como é que pode me diga doutor O diabo de um bode sem vereador No dia da posse houve riboliço, fogo de artifício no céu estrandou O bode chegou nos braços do povo De sapato novo, vestido a rigor Alguém perguntou Mas como é que pode um diabo de um bode Assim tão manhoso, tornar-se famoso Cobre-se de glória É essa a história do bode cheiroso É essa a história do bode cheiroso É essa a história do bode cheiroso Mas é essa a história do bode cheiroso 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 Amém.